MÚSICA 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 Pronto, já vio. Chegamos no resort. E aí eu ia pro resort, e aí eu entrava nos quartos E aí eu ia pra piscina, e aí eu comia tudo E aí depois eu ia na praga, e aí eu fazia o restão E aí eu comprava a porra toda, aí eu ficava rico E te expulsava, e aí Tinha que ser um chave de novo Foi sem querer querendo Pra caralho Quer saber, eu só não fico mais puto Porque eu vim pro resort relaxar Então, seu barrigão, esse aqui é o resort de Acapulco, né Que Acapulco, que? Eu já falei pra você que ia ser calcosta do Salwip em Salvador, chave Pega logo as malas aqui, me ajuda a levar essa porra Vai, vai, vai Ô, porra Tá rasgando aqui, seu barrigão Ô, rapaz, muito obrigado, viu Essa porra aqui Não trouxe a puta dessa vez, mas trouxe seu otário aqui Vamos, Chape O Hadipo e seu barrigueta Ih, caiu Vamos pra caralho, seu rico, hein, mano Chavei Ah, cria, tá ligado, né, são do seu barrigão Ele precisa de muito pano pra cobrir aquela pança gigante Ah, falou que precisa de muito pano pra cobrir o planeta porque ele é gigante Pague o aluguel O que é que foi, o que é que foi O que é que levanta a arma do meu pau Não vou pagar aluguel porra nenhuma não Aqui é o resort, pô, se fodeu Eu não sabia que o resort de tanta classe aceitava esses fudidos Sim, mamãe Vem cá, que aqui tem mais espaço Fica arrumadinho assim pra eu não machucar você Ih, ih, ih Um, dois Ali Fudido, fudido A gente ganhou tudo de graça no concurso Sim, no concurso de pessoa mais feia da cidade Ele é muito feio, meu Exótico Diferenciado Bonito ao contrário Inimigo da beleza Não deu Cuidado, hein, seu Madroga Dona Florista tá bem ali, ó Se ela ver você beliscando ele Ela vai te dar mais tapa do que o professor Linguicinha Dá na bunda dela Tá, 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 eu já disse que meu nome é Professor Linguicinha, ó, é, Professor Girafão E eu não admito que me chamem de outra forma, pô Professor Girafão Dona Linguicinha, ó, é, digo, Dona Florista, tá legal Que milagre o senhor por aqui É um milagre mesmo, né, até porque a gente nunca veio aqui, pô Isso é verdade, mamãe, a gente nunca veio Cala a boca, tesouro Vim lhe trazer esse humilde presentinho Hummm Não quero entrar para me dar o presente Quem vai me dar é você, filha da puta Olá Vai comer minha mamãe no resort Agora sua mãe não tá mais aqui pra te proteger Não é não, Kiko? Pois é, né, ela foi lá no quarto com o professor fazer uma sacada Eu vou contar pra minha mamãe Ah, tô mal Ah, vai lá mesmo, o precoce do professor já deve ter acabado Aquele broxa Seu Madroga, cadê a chequinha? Ah, já tá lá na piscina lá, Chavinho Tá ligado, pô? Piscina Piscina Chave e as malas Me ajuda a levar pro quarto Se foda Você Me ajuda com as malas aí, já que você não paga o aluguel mesmo Ih, seu barrigão Oh, porra Não vai dar não Tenho que ir ali Ali, fazer um bagulho Ali, pelo Vai pra onde? Ah, que se foda também Filho da puta Chavinho Kiko É o que? Kiko Como é que é? Não tá ouvindo não Pera aí que eu vou subir aí Pera aí, acabou aí embaixo pra lá Cadê o Chavinho? Ah, ele subiu lá Filho da puta Pão Cadê? Cadê? Pô, Kiko Pô, Kiko, você é muito burra Eu falei que ia subir, pô Que porra Porra, seu pai Aquele corno Que porra, sua mãe Nada a ver a sua mãe queimou vagabunda Ela da mó fácil pra geral Eu vou aí, você Eu vou te curar Eu que vou te quebrar, porra Pera aí Dois broxa Ninguém me come Ô, Chequinha Cadê o arrombado do Kiko? Alá, ó Tá cego Porra Ah, agora você vai ver Kiko Kiko Sai daí, seu bruxo Ele vai acertar, caralho Ele não é maluco, Chequinha Ele me pega, eu pego ele Jooo Vou ele na piscina Ele não é maluco, esse filho da puta Tá de sacanagem, porra Agora eu vou tomar o banho Chequinha O Chavinho já te encontrou, porra? É, encontrou, papito Só que aí ele tava trocando os pipocos com Kiko Caiu na piscina e nunca mais voltou Meu Deus, ele não sabe nada, ele vai morrer Eta porra, fodeu então Chavinho 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 Meu Deus do céu, Chavinho Cadê você, Chavinho? Chavinho 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 Ah, cadê esse filho da puta? Ô, Chequinha O que que seu pai tá fazendo? Ah, ele tá procurando você na piscina, seu mongão Ih, que idiota O que é isso? Que cu tá vendendo boia, porra Cala a boca Que minha babai mandou me proteger e eu tô top Quem devia ter usado proteção era a sua mãe na hora de ter você Cê tá tirando com a minha cara É melhor você largar esse meu cabelo, senão eu vou chamar a babai, vai te dar um beliscão, hein, seu filho da puta Ah, vai, tomaram o cu, que ele entra aqui Tá sim, seu burro, olha ele ali, ó Chavinho 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 Coece é uma droga, achou que tava procurando ou comédia? Ah, seu filho da puta Não, peraí Porra, peraí Caralho, fode Toma Eu só me te dou outra pequena Tava com calor, queria nadar mesmo nessa porra Filha da puta Calma Calma, Chavinho Manda um lugar ali Vamos pegar alguma coisa pra você comer Hã? Comer? Ô, mas eu não tenho dinheiro não, pai, tá ligado? Foda Ih, Chavinho, aqui é tudo incluso Cê pode comer tudo Até a chequinha Vamo, filho da puta Eu posso comer sanduíche Pode Eu posso comer uma pizza Aham Eu posso comer pastel Eu posso comer camarão Cala a boca Eu posso comer empada Cala a boca Eu posso com Cala a boca Ninguém tem paciência com o pai Não E eu já disse que é tudo ao inclusive Alguém tem que avisar isso aí por ser uma droga então, né? Tá parecendo uma pica murcha O que é que foi? O que é que foi? O que é? Vai ficar rindo aí O que é que foi? O que é que foi? O 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 que foi? Fazendo o meu tesouro chora, você vai ver, pô. Não, dona florista, ó, veja bem. Vamos, tesouro, não se misture com esses fodidos. Sim, babai. Véia do caralho, não me bate nessa porra. Não fode, porra. Ih, ele tá na água, né? Meu Deus, o tesouro não sabe nadar. Eu vou salvar ele. Kiku, tesouro, tesouro, coração, Kiku. O bochechu do filha da puta, cadê você? Porra, Kiku, vai estragar a minha foda de hoje, Kiku, pelo amor de Deus. Kiku. Vamos, chavinho, vamos comer. Ih, vai comer porra nenhuma não, que não vai gastar meu dinheiro agora não. Vai esperar até o almoço, porra. Calma, senhor barrigão, aqui é tudo incluso, porra, tá moscando. Ah, tudo incluso, tudo incluso, tudo. Sim, o Kiku que disse, ele falou que eu podia comer sanduíche, comer pastel, comer batata frita, comer empada e comer até a Chequinha se eu quiser. Comida, bebida? Ai, chavinho do oitão, assim você me deixa vermelha, vamos que eu vou te levar pra comer, vamos. Vamos, Chequinha, vai me levar pra comer o que, porra? Chegando lá eu te mostro, vem cá, chavinho. Oxe, demorou. Bora, chavinho, é só entrar no elevador. Ah, mas nem com a porra que eu vou entrar aí dentro com você, Chequinha. Entra logo, seu broxa. Broxa é nada. Bora, chavinho, é aqui no terceiro andar, ó. Não é nada, Chequinha, é no térreo. É no terceiro? É nada, é no primeiro, ó. Terceiro? Tá bom, é no segundo, então. É no terceiro, porra, filha da puta. Não fode. Diogo. Seu Madroga, você não viu o Kiku por aí. Tesouro! Eu vi, dona florista, vi, ó. Tá ali, ó. Kiku! Kiku! Acorda, Kiku! Meu Deus do céu, Kiku! Kiku! Tesouro! Acorda, tesouro! Ele tá se apagando, pelo amor de Deus, alguém vem salvar o cara aqui, opa! O cara tá se apagando aqui na pifuna aqui, pelo amor de Deus! Puta de pariu, Kiku! Kiku! Acorda, Kiku! Reade! Reade, Kiku! Reade, Kiku! Por que vocês não fiquem em pé, porra? Tá burra, hein? Kiku! 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 Que papo é esse aí? Não, papito. Lindo, meu amor. Eu tava falando que o Chavinho pra gente ir lá na praia ver umas baleias. Isso, isso, isso. Baleia. Não, Chequinha. A gente nem precisa ir ver baleia, não. Tem uma bem ali, ó. Ah, vocês tomaram o cu, rapaz. É que eu meti o louco. É um barrigão mesmo, senhor baleia. Um barrigão de quem, porra. Ué, seu barrigão. Por que você pegou esse tanto de comida, porra? É tudo incluso, idiota. Mas é óbvio que eu sei que é tudo incluso, me falaram ali. Isso aqui é só entrada. Chequinha. Aproveita que aqui é tudo incluso e vai lá pegar comida pra nós. Que lá em casa só tem biscoito e água nessa porra. Mas papai, eu queria brincar na piscina. Vai logo. Você vai ver. Eu vou contar pro senhor que o senhor gritou comigo. E que depois me deu um burro na cara. E que depois arrancou o meu braço. E depois arrancou a minha orelha. E depois arrancou a minha perna. E depois me deixou com o toco. E depois pegou a minha perna e meu braço jogou pro tubarão comer. Por que não vamos todos ao restaurante? Eu até me junto com os fudidos. Porra, acabei de sentar. Vamos. Ficou uma merda. Isso tudo é pra mim? Eu quero isso. E aí eu quero isso. E aí eu quero isso aqui também. E aí eu quero mais isso aqui. E aí eu quero maçã. E aí eu quero esse negócio aqui que eu não sei nem o que é. E aí eu quero também isso aqui. Aqui só tem, mas eu quero isso. Entendeu? Eu quero isso aqui. Tá vendo o tesouro? É assim que os fudidos se comportam. Nossa, estourei que papo. Chavinho. Vamos ali, tchaca. E aí a gente bebe. E aí a gente fica bêbado. E aí a gente tem que ir malcólico. E aí a gente morre. E aí, Zai. É isso aí. Pronto, Chavinho. Ninguém vem aqui. Vamos tomar escondido de todo lado. Vamos, vamos, vamos. Você quer mesmo? Não, porque você sempre fala isso e depois nem me dá. Cusão da porra. Você quer ou não quer? Sim. Mas eu não te dou. Eu já sabia que você nem ia me dar mesmo. Tô brinqueiro, Chavinho. Eu bebo um e você bebe uma também. Tá bom, Kiko. Eu vou beber, hein, porra. Ah, mas bebe logo. Vou beber, caralho. Calma aí. É assim que eu bebo. É o melhor quarto do risoto, essa porra. Muito foda. Bruxa? Eu já te falei, Kiko, que meu nome não é bruxa. E você, na frente da vila assombrada, ia chamar o quê? Astolfo? O meu nome é Dona Bruxa Bona. Agora sai daqui, vocês dois. Sai da minha casa. Mede bem. Opa, eu vou pegar uma chavinha, então. Coniscensinha. Vamos, Chavinho. E aí, vamos foder aqui, como é que é? Ah, para com isso. Aqui é foda. Olha lá, aquele lugar ali. Vamos lá. Vamos por ali. Chavinho, fica aqui. Ó, eu não tenho seu doente não. Vai ter que ser na cerveja. Fica aí. Bebe. Cerveja ruim da porra. Que ruim? É assim que se bebe cerveja. Cadê? Bebe aí. No cantinho ali, você me mama, né? Eu não vou chupar seu pau, porque ele deve estar cheio de poluco. Tesouro? Que nojo, que... Tá, tá, tá. Inadmissível adolescente e tal bebendo sem me chamar. Digo, inadmissível adolescente e bebendo. Não, não sei. Inadmissível bebê. É isso aí. Sem me chamar. Porque sem me chamar foi. Tesouro, vá direto para o seu quarto. Sim, babã. E vamos logo que eu quero transar. Chave, sai daí. Vamos até aí. Se é assim, foda-se então, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem. Chavinho? Chéquinha? Corre, Chavinho, não quer aproveitar que tá na praia e vê umas baleias, não? Que baleia o quê, Chéquinha? Eu vejo o senhor barrigão todo dia, pô. Ó chato. Ah, então vamos fazer castelinho de areia, porra. E, Zais, e aí a gente vai no castelo, e aí eu vendo pro jogador de futebol, e aí eu fico rico, e aí eu compro resort bem ali, e aí eu expulso todo mundo nessa porra e fico sozinho nesse caralho. Vamos lá, e aí você tá aí, caralho, e vai. É, vai ficar bem foda, ó lá, ó. É, pica. Pô, chavinho, você quer brincar com o meu baldezinho e minha pazinha? Não, porque você é um grandissíssimo de um filha da puta que sempre fala que vai me emprestar os bagulho e não me empresta. Igual foi com a bebida lá, você falou que a minha idade não me deu porra nenhuma. Então continua com a sua mão! Seu pobre fudido! Pega ele, chave! Acaba com esse bochechu do filha da puta! Você vai ver que é um pobre fudido quando eu te fudei, desgraça! Não, 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 não! Não, não, não! Volta aqui! Não, não vai tomar focada, filha da puta! Não, não, não! Vira a puta! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 vai? O que é? 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 O que é?